E aí pessoal, eu sou o Joseph e nesse vídeo irei ensinar você a aumentar o tamanho do texto no teu iPhone Se eu conseguir te ajudar com esse vídeo peço que você também me ajude se inscrevendo nesse canal e deixando um like no nosso vídeo Então vamos lá, você vai clicar aqui na opção de ajustes no teu iPhone E aqui na opção de ajustes você vê que a minha fonte, o tamanho da minha letra está um tamanho meio que padrão Está até um pouco grande Para a gente alterar você vai descer aqui, rolar para baixo e você vai clicar na opção de tela e brilho Se a opção tela e brilho não estiver localizada aqui no início você clica em geral e procura tela e brilho aqui em geral, beleza? Porém meu tela e brilho está aqui, você dá um clique Em seguida você vai rolar para baixo, lá no final vai ter a opção tamanho do texto aqui Então você dá um pequeno clique e aqui você consegue estar alterando aí o tamanho do seu texto Basta deixar aí no tamanho que você deseja e voltar que a fonte será alterada, beleza? O texto ficará todo grande e você conseguirá visualizar melhor Então é isso, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar Se conseguir peço que você também me ajude se inscrevendo no canal e deixando um like nesse vídeo Então valeu e a gente se vê no próximo tutorial Tchau